Simão Rodrigues foi o educador latino-americano que lançou as bases para a ideia de soberania popular que hoje se expressa com muita força, por exemplo, na Venezuela. Ele nasceu em Caracas e foi criado pelo tio sacerdote que tinha uma grande biblioteca. E aos 20 anos já era professor da escola pública de Caracas. Ensinando nessa escola, ele era completamente contrário ao método que se fazia na escola e também com a ideia de só ter na escola os filhos da aristocracia. Ele queria que a escola contemplasse também as mulheres, as crianças, as meninas, também os negros e os indígenas. E aí que ele escreve então o seu primeiro livro, chamado Reflexões sobre os Defeitos que Viciam a Escola de Primeiras Letras de Caracas e os meios para uma reforma por um novo estabelecimento. É uma crítica devastadora. Insatisfeito com a escola, ele então cria uma escola dentro da sua própria casa, onde leva meninas, meninos, negros e índios. Nessa época, ele também se transforma no tutor do então menino, Simão Bolívar, que tinha acabado de perder o pai. Bolívar então convive com essa ideia de educação de Simão Rodrigues. Simão Rodrigues também era muito envolvido com a luta pela libertação da colônia e por conta disso teve que fugir. Foi embora, se exilou, na Jamaica, passou pelos Estados Unidos, andou por toda a Europa. E por cada lugarzinho onde ele andou, ele plantou uma escola. Quando Simão começa as guerras de libertação aqui, Simão Rodrigues volta para a América Latina e começa a trabalhar a sua educação dentro dessa nova América, uma América que estava se libertando. Mas também é muito incompreendido e quando traem Bolívar, traem também Simão. E ele acaba esquecido, jogado à margem. Mesmo assim, ele continua ensinando com essa sua pedagogia para a soberania popular. E morre aos 83 anos ainda professor, ainda plantando escolas. Ele tem uma vasta obra que foi publicada há pouco tempo, agora durante o mandato do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Aqui no Brasil ainda não temos suas obras traduzidas, mas é um autor seminal.